Música Só precisa ser teatro para ser fantástico Grande temporada Pela primeira vez em estreia A mulher sem defeito Um conflito entre o coração e os olhos Tudo em duas sessões Primeira sessão às 16h Segunda sessão às 19h30 Dia 26, 27, 28 e 29 No Auditório Zingambando Grupo Você Conhece Horizonte Zingambando